Preciso da sua ajuda. No Brasil, o coronavírus matou mais de 160 mil pessoas. A crise sublinha a importância de acesso à água limpa, ao saneamento e aos banheiros limpos em casa. Não podemos consertar esse problema sozinho. Precisamos de países, comunidades. E você, se juntem. Junte-se a mim no dia 12 de dezembro. Para Together Live Brasil. Para um concerto ao vivo no YouTube. Junte-se a mim, com convidados especiais. Juntos podemos fazer a diferença. Juntos podemos conseguir isso. 12 de dezembro. Nos vemos lá.